Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur, basta que você clique no ícone do livro aqui embaixo e ative o sininho para que você se inscreva no nosso canal e passe a receber as notificações dos constantes vídeos que são disponibilizados aqui no canal. O vídeo de hoje se propõe a analisar o recém-editado enunciado de número 610 da súmula de jurisprudência predominante do STJ que trata sobre o seguro de vida. Antes disso e rapidamente apresentar como de costume as nossas formas de contato e nossa forma de divulgação do material. Nossos canais na rede social é composto por YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, nosso blog, perfil na academia.edu e o nosso e-mail. Bom, vamos sem mais delongas tratar a respeito da súmula 610 do STJ. A primeira observação é que o termo súmula está aí grafado entre aspas porque cada tribunal possui uma única súmula. Súmula significa um resumo de informações. Então o STJ possui uma única súmula e não 610 súmulas. Então isso que está escrito aí entre aspas não é a súmula de número 610 como costumeiramente se costuma dizer. Isso que está aí grafado entre aspas é o enunciado de número 610 da súmula de jurisprudência predominante do STJ. Mas a prática costuma se referir a esse fenômeno como sendo a súmula X, a súmula Y desse e daquele tribunal. Nós estamos aqui seguindo o que costumeiramente se faz na prática, mas apontuando o que é correto do ponto de vista técnico. Então dispõe a súmula 610 do STJ. O suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada. Nós vamos aprofundar adiante cada uma das partes desse texto do que dispõe esta súmula. Vamos dividir a análise desse vídeo em três itens, três tópicos. Noções gerais, inicialmente, depois vamos ver a referência normativa, ou seja, quais são os dispositivos de lei que essa súmula tangencia, que ela trata. E, por fim, os comentários, anotações a respeito da súmula 610 do STJ. Vamos lá. Vamos começar pelas noções gerais, portanto. Noções gerais da súmula 610. O primeiro tópico que tem sempre que ser consignado é quando se fala em súmula, enunciado sumular, ele é apenas um texto, um texto abstrato, que demanda para a sua interpretação um suporte fático. Então é necessário que a gente analise os julgados que deram fundamento, que serviram de suporte à formação daquele enunciado. Isso é fundamental para a adequada compreensão. Muitas das vezes, a gente chega, inclusive, à interpretação de que o que está escrito no enunciado sumular não é bem o que foi julgado, o que foi decidido nos julgados que deram em sejo. Nesse caso, nem chega a tanto, mas é necessário, sempre, quando a gente vai interpretar uma súmula, um enunciado sumular, que a gente tenha acesso, que a gente leia, o inteiro teor dos julgados que fundamentaram a edição daquela súmula. Tá certo? Então eu apresento aí para os senhores quais foram os julgados que deram em sejo à formação desta súmula. Tá aí para os senhores, tá? Agravo regimental nos embargos de declaração no ERESP 1076942, Paraná. Segundo, RESP 1334005, Goiás. Tá, importantíssimo. A segunda sessão, na sessão de 25 de abril de 2018, ao apreciar o projeto de súmula número 1154, que foi que deu em sejo esta súmula, determinou o cancelamento da súmula número 61 do STJ. Então essa súmula 61 do STJ, na verdade, esse enunciado, número 61 da súmula do STJ, está cancelado. Não existe mais. Se ele está no vadimé com um de vocês aí, risca. Ele foi cancelado pelo próprio STJ. E ele dispunha, assim, o seguro de vida cobre o suicídio não premeditado. Vocês vão ver que, para o STJ, não só para o STJ, para o Código de 2002 e também para o STJ, a forma como o STJ interpreta o Código de 2002, independe se o suicídio é ou não premeditado. Então, por isso que a gente deve riscar essa súmula 61 do STJ. E aí está, portanto, algumas passagens, na verdade, as emendas desses julgados que eu destaquei para vocês. Então, não vou ler todos para não deixar o vídeo extenso. Vou me concentrar no primeiro ali. De acordo com a redação do artigo 798 do Código Civil de 2002, a seguradora não está obrigada a indenizar o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato. O legislador estabeleceu o critério objetivo. Aqui que está o ponto central. O critério é objetivo e não mais subjetivo. Ou seja, não importa se o suicídio foi ou não premeditado. O legislador estabeleceu o critério objetivo para regular a matéria, tornando irrelevante a discussão a respeito da premeditação da morte, de modo a conferir maior segurança jurídica à relação à vida entre os contratantes. Bom, vamos avançar agora a referência normativa. Os principais dispositivos legais são o parágrafo único do artigo 797 e o artigo 798, que foi, inclusive, mencionado na emenda do julgado anterior. Artigo 797 caput. No seguro de vida para o caso de morte, é lícito estipular-se um prazo de carência, durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro. Parágrafo único. No caso deste artigo, o segurador é obrigado a devolver ao beneficiário o montante da reserva técnica já formada. Nós vamos aprofundar os conceitos no próximo tópico, tá certo? Artigo 798. O beneficiário não tem direito ao capital estipulado quando o segurado se suicida nos primeiros dois anos de vigência inicial do contrato ou da sua recondução depois de suspenso, observado o disposto no parágrafo único do artigo antecedente, que é o que estabelece o dever da devolução da reserva técnica já formada. Então veja que no 797 diz que podem as partes pactuar um prazo de carência. E no 798 estipula-se um prazo de dois anos. Não há o direito do recebimento do capital estipulado quando o suicídio ocorre no prazo de dois anos. Parágrafo único do 798, ressalvada a hipótese prevista nesse artigo, é nula a cláusula contratual que exclui o pagamento do capital por suicídio do segurado. Então, não pode a pólice do seguro excluir como forma de pagamento ou prever na pólice como hipótese excludente do pagamento do prêmio o suicídio do segurado. O que pode é, por previsão legal, nesse prazo de dois anos ocorrendo suicídio, seja ele premeditado ou não, nós vemos que o critério não é mais subjetivo, e sim o objetivo, ela não tem o dever de pagar. Bom, vamos agora ao que interessa, anotações à súmula 610 do STJ. Noções gerais sobre o contrato de seguro. Conceitos. O que é o risco? Risco é a possibilidade de ocorrência do sinistro. Exemplo, risco de morte, risco de acidente. Sinistro é a concretização do risco. É a própria morte, é a ocorrência do acidente. A pólice, também chamada de bilhete do seguro, é o documento emitido pela seguradora, aonde constam os termos da avença. O risco assumido, o início e o fim da validade, o limite da garantia, o prêmio devido e, quando for o caso, o nome do segurado e do beneficiário. O que é prêmio? Prêmio é a quantia paga pelo segurado para que o segurador assuma o risco, devendo ser pago depois de recebida a pólice. O valor do prêmio é fixado a partir de cálculos atuariais e o seu valor leva em consideração os riscos cobertos e a probabilidade de sua ocorrência. O prêmio pode ser pago mensalmente, o prêmio pode ser pago de uma única vez, é uma questão negocial. Bom, indenização. Indenização é o valor... O prêmio, quem paga é o segurador. Ao passo que a indenização é o valor pago pela seguradora. Caso ocorra o sinistro. Caso o risco que ela está assumindo se concretize. Bom, relação entre suicídio e seguro de vida. Com o suicídio do segurado dá-se o sinistro do seguro de vida. O seguro de vida tem como sinistro a morte. Com o suicídio nós temos o fenômeno morte. Então, com o suicídio nós temos o sinistro do seguro de vida. Nesta hipótese, será que a seguradora tem que indenizar o valor contratado ao beneficiário? Nós temos, portanto, duas hipóteses. Veja, são duas hipóteses objetivas. Não tem aqui mais se... Não, é amarelo ou verde. É preto ou branco. Ou está no lado esquerdo ou está no lado direito. Quer ver? O suicídio foi praticado nos dois primeiros anos de vigência do contrato? Foi. Não tem direito a receber. Pouco importa se ele foi ou não premeditado. Artigo 798. O beneficiário não tem direito ao capital estipulado quando o segurado se suicida nos primeiros dois anos de vigência inicial do contrato ou da sua recondução depois de suspensa. No lado direito, está ali em verde. O suicídio foi praticado após os dois primeiros anos? Foi. Então, sim, ele tem direito ao recebimento. É o parágrafo único do 798. Não pode ter nenhuma cláusula que exclua o pagamento. Ressalvada a hipótese prevista nesse artigo, que é o caput, está ali do lado. É nula a cláusula contratual que exclui o pagamento do capital por suicídio do segurado. Então, se ocorreu nos primeiros dois meses, não tem que pagar. Não precisa pagar. Se ocorreu nos primeiros dois anos, me perdoem. Se ocorreu após os dois primeiros anos, tem que pagar. Também pouco importa se foi ou não premeditado. Bom, então, dos suicídios praticados nos dois primeiros anos, um critério objetivo, o beneficiário não terá direito ao recebimento da indenização prevista na pólice, mas deverá receber o valor da reserva técnica já formada. O que é a reserva técnica já formada? É a quantia que o segurado pagou a título de prêmio para a seguradora, mesmo nos casos em que foi comprovado que o suicídio foi premeditado, ou que conste regra diversa na pólice do seguro. Assim, nos dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, o suicídio é risco não coberto por força de lei. E aí está embaixo o texto do caput do 797 e o parágrafo único também do 797, que fundamenta esta hipótese. Bom, e aí a hipótese lá do lado verde daquele quadrinho, suicídio praticado após os dois anos de vigência. No suicídio praticado após os dois primeiros anos de vigência do contrato, o beneficiário terá direito ao recebimento da indenização prevista na pólice, mesmo que conche regra diversa na pólice do seguro. Parágrafo único do 798. O posicionamento do STJ sobre este dispositivo do Código Civil é no sentido de conferir segurança jurídica, e, portanto, superar a discussão que havia a respeito da premeditação do suicídio, que demandava uma análise subjetiva da intenção do segurado quando da celebração do contrato de vida. E acaba postergando muito o processo, e isso gera insegurança jurídica. Aqui, importantíssimo, senhores. O critério é unicamente temporal, que é um dado objetivo. Suicídio nos dois primeiros anos, sem direito à indenização. Suicídio após os dois primeiros anos, tem direito à indenização. Agora, cuidado, hein? Cuidado com alguns enunciados. Cuidado com o enunciado número 187 do CNJ, aprovado lá pelo CJF, e com a súmula 105, e aquela 61 do STF, 105 do STF e aquela 61 do STJ, que nós já vimos que foi cancelada. Aqui a pegadinha é o seguinte, a súmula 61 do STJ foi formalmente cancelada. Então, se você tem um código antigo, ela vai constar aí, mas quem tem código novo, os códigos que forem lançados após esse cancelamento vai vir lá que foi cancelado. Agora, esse enunciado 187 do CNJ e a súmula 105, a súmula 105 do STF, elas não foram formalmente canceladas, mas são contraditórias. Veja, por exemplo, o que consta do enunciado 187. No contrato de seguro de vida, presume-se, de forma relativa, ser premeditado o suicídio cometido nos dois primeiros anos de vigência da cobertura, ressalvado ao beneficiário o ano de demonstrar a ocorrência do chamado suicídio involuntário. Pouco importa agora essa discussão a respeito do suicídio premeditado ou não. E o enunciado 105 da súmula do STF, salvo se tiver havido premeditação, o suicídio do segurado no período contratual de carência não exime o segurador do pagamento seguro. Agora, essa discussão a respeito da premeditação, ela é também indevida. Agora, o critério é objetivo, como está lá em cima no vídeo para vocês. Está certo, senhores? Então é isso. Esses foram os comentários a respeito desse enunciado 610 da súmula do STJ. Atenção, esse é um tema bom para cair em prova porque é um enunciado novo do STJ e que trata, como nós vimos, de enunciados que estão vigentes e estão contraditórios com o enunciado novo do STJ. Então, cuidado com o enunciado do CJF e o enunciado do STF que vão de encontro a essa súmula 610 do STJ, mas que estão em tese vigente aí. Está bom? Senhores, forte abraço, fiquem todos com Deus e até uma próxima. tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.